A Meire Silva Fontes mandou Rodrigo, eu me sinto ofegante, falta fôlego na corrida Como posso melhorar? Me ajude! Meire, eu comentei um pouco tempo atrás sobre isso, sobre fôlego, sobre ficar ofegante Possivelmente você esteja excedendo na velocidade Uma dica bem simples pra você Duas na verdade A primeira, você pode colocar pequenos intervalos de caminhada durante o seu treino Não tem pecado nenhum nisso, tá? Isso é uma estratégia pra você justamente ir aumentando a sua velocidade com o passar do tempo Outra estratégia é você correr um pouco mais devagar Se você tá correndo muito forte, você tá muito ofegante Você tá fora da sua zona de treino ideal Tá fora da sua zona de frequência cardíaca ideal Então, dá uma reduzidinha Dá um passinho pra trás Pra poder depois dar dois passos pra frente É assim na nossa vida Às vezes a gente tá forçando uma barra desnecessária Você pode vir aqui pra baixo um pouquinho Dá uma acostumada de novo Depois você tenta forçar um pouco As pessoas às vezes ficam muito ansiosas pra correr E é normal que seja assim Por quê? Porque você vai se comparar com uma amiga Com uma vizinha Com uma prima Sei lá com quem E aí você fala Ah, mas eu quero correr naquela mesma velocidade Meire, compara só você com você Isso é o mais importante da corrida Sabe o que é o mais legal da corrida? Que você ganha de você mesmo Esse é o seu maior obstáculo O seu maior desafio Seu maior inimigo Vamos chamar assim Mas é você Então assim Se você tá muito difícil correr Nesse ritmo que você tá Cara, diminui Ó, desestressa Desapega do peixe Esquece do peixe Então assim Não tem problema nenhum correr mais devagar O problema é você parar de treinar Porque você tá frustrado E que não tá conseguindo melhorar Então procura outras estratégias Outras alternativas Mas há uma dica prática Eu não sei do seu histórico Não sei quantas vezes você treina por semana Só sei isso que você falou Tá muito ofegante Tá faltando fôlego Dá uma diminuída Vai mais confortável Treine regularmente Algumas pessoas treinam regularmente Uma semana Aí na segunda semana Já treina só uma vez por semana Aí na outra treina duas Aí na outra treina uma Aí fica uma semana sem treinar Aí na outra treina três Essa inconstância de treinos Também é prejudicial Também não vai fazer você melhorar o fôlego nunca Então assim ó Hashtag Chega de desculpas Hashtag sem mimimi Hashtag regularidade 100% Se você treinar regularmente Sistematicamente Eu duvido Que o seu fôlego não melhore É impossível não melhorar Vai melhorar Então assim Depende mais de você Da sua força de vontade Da sua disciplina Do que do próprio treino em si Tá bom? Desculpa o puxão de orelha aí Mas é pro seu bem Desculpa o puxão de orelha aí 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 Obrigado.